Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos na semana da Gamescom, então vários anúncios estão sendo feitos e foi revelado o Combat Pack completo do Mortal Kombat 11, o que vocês viram no título é a pura realidade e antes de eu continuar falando sobre, taca aí o trailer do Combat Pack. O que vocês viram? O que vocês viram? Bom, depois de inúmeros rumores e vazamentos e a galera olhando os arquivos todo mundo estava certo, essa lista de personagens que está revelada no Combat Pack agora foi já falada sobre a galera que olhou os arquivos há muito tempo atrás, exatamente esses seis personagens, a galera acertou em cheio dessa vez. E, né, os Terminadores do Futuro está, esse é o que eu estou mais animado, é claro, o Coringa está aqui também, é, outro personagem muito famoso, muito popular, que quem não jogou Injustice, né, vai ter aí para jogar com o Coringa no Mortal Kombat 11. O Nightwolf e o Shang Tsung já estavam disponíveis, a Sindel já tinha sido revelada e o Spawn também. Então a gente vai ter aí três personagens convidados, mais, né, dois no caso, porque o Coringa estava no Injustice, né, a gente jogou o Coringa, a gente sabe como é que funciona o Coringa e tal, mas no Mortal Kombat de primeira vez, ok. Aí vai ter o Spawn, estou muito curioso para saber o que vai ser dele, mas o que eu estou curioso mesmo é que eu quero pegar esses personagens e zerar com eles. Vamos ver os Fatates, vamos ver as paradas, vamos ver a coisa e tal. E o melhor é que o Exterminador do Futuro é o T-800, que é o personagem que o Arnold faz. É ele do Terminator Genisys, mais velho, né, e é o Arnold, é a cara do Arnold. Ficou incrível, ficou incrível e eu estou louco para ver o gameplay do Exterminador do Futuro. Sim, eu vou trazer aqui, né, gameplay do Exterminador, vou trazer do Spawn, vou trazer do Coringa. Eu mostrei para vocês o trailer de gameplay do Nightwolf, mas eu não joguei com ele. A verdade é, galera, eu fiz um vídeo aqui de desabafo sobre isso há um tempo atrás, que o YouTube não quer Mortal Kombat 11. O YouTube está punindo canais que postam coisas sobre Mortal Kombat 11. Você pode até postar, mas não pode ter Fatality, não pode ter Fatal Blow, não pode ter nada. E aí sempre tem no comentário, ah não, é só deixar preto e branco o Fatal... Não é, irmão. Você não faz vídeo para o YouTube, você não está aqui dentro, você não vive disso aqui na sua carreira, você não sabe o que você está falando. Tem uma galera aí fora que usa táticas para tentar enganar o robô, que nem sempre funcionam. E se um funcionário do YouTube olhar lá e meter a mão, te dá restrição de idade do mesmo jeito e prejudica o seu canal. No meu caso, minha carreira. Eu não posso me arriscar, infelizmente. Eu adoro Mortal Kombat, eu queria fazer mais conteúdo no Mortal Kombat, mas realmente essas políticas que o YouTube está aplicando agora... Sabe? Então, certamente vou jogar com o Exterminador, vou jogar com o... Não sei se vou fazer com o Sindel, porque assim, a Sindel e o Nightwolf, cara, não são tão populares assim quanto o Exterminador do Futuro, entende? Mas o Exterminador do Futuro vai fazer, eu vou zerar com ele, vou ter que cortar um monte de coisa, não adianta. Eu vou ter que tirar essas coisas do vídeo, infelizmente. Não queria ter que fazer nada disso, não queria mesmo. Mas infelizmente eu vou ter que tirar. Mas a gente vai jogar com eles, eu tô... Eu quero... Eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o final que eu vou fazer. Mas a gente faça um final legal, né? Um final criativo, divertido. O que o Exterminador do Futuro tá fazendo no mundo do Mortal Kombat? O legal é que o Exterminador do Futuro até combina com a temática Mortal Kombat 11, que é o negócio de viagem no tempo, né? Então provavelmente o Exterminador foi fazer a viagem no tempo pra salvar o John Connor e caiu aí no mundo do Mortal Kombat e as coisas aconteceram lá. Muito legal. O Exterminador do Futuro já vai sair em breve, dia 8 de outubro, né? As datas são dia 8 de outubro pro Exterminador, tá? Dia 26 de novembro pra Sindel, depois de 28 de janeiro pro Coringa e depois de 17 de março pro Spawn. Eu acho, sinceramente, que tá muito longo isso. Pra mim, lançava um por mês, sabe? Pra mim lançava um por mês, mas eles vão pulando, né? Ou então dois por mês, sei lá. Porque, assim, meio que o Ed Boon e a Netherrealm já falaram que vai ter outro Kombat Pack. Então, pô, vão ter que esperar até março pra ter alguma coisa, sabe? Vamos ver. A gente sabe que os personagens do Mortal Kombat 10, por exemplo, os convidados foram irados. Foi o Predador. Foi o Alien. Foi o Jason, sabe? Foi foda. E esses aqui, a gente tem aí dois... Assim, o Coringa é legal também. O Coringa é legal pra quem não jogou Injustice. Pra quem jogou Injustice, você conhece o Coringa no jogo de luta, tá? Mas o Spawn e o Exterminador do Futuro, doideira ver eles no Mortal Kombat. Vai ser muito legal. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti